O municipal público de Tidã, cadê ele? Vamos amigos! Meio amigo com vocês, gente! Tidã, meu amigo! Eu podia perder uma coisa dessa maravilhosa, vamos amigos! Vamos, gente! E aí? Bem-vindo! Bem-vindo! Vamos organizar o dia do dia de fazer nomes! Vamos organizar! Hoje eu só vim tirar uma casquinha! Hahaha! Me viram-se! Vamos dançar! Vai que é só clássico, viu? Vou tocar vida aqui, vai! Sim, vamos, Lucas! Lássico é reguas! Vamos com os paeiros! Vamos! 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 Viva! 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 Viva!